O adversário mais difícil da 2? O Oeste, jogo aqui em casa, a gente fez o gol no finalzinho. Mas tá triste por quê, pô? Aí, ó, fala assim, ó, fala isso aí, ó. O Oeste, jogo que foi lá 1, a gente fez o gol no final. Qual jogador você se parece jogando? Dizem que é o Rivaldo, cara, eu concordo. Eu vou concordar também, vou fazer o quê? Hobby fora do futebol? É futebol. Música da concentração? Então, Costa. É, Passa no Noturno. Top 3 está de dar 2? O nosso, Walter Ribeiro Zic. Da Ferroviária, né, e o do Oeste. O jogador que você gostaria de jogar junto? Jogar junto? Eu, pô. É, Neymar. Qual o placar do jogo? Vai ser um jogo difícil, vamos lá pra fazer um bom resultado e decidir em casa. Boa. Tamo junto.